fala meus amigos tudo bem com vocês neste vídeo de hoje eu vou dar uma dica super legal de um solo muito legal que vocês adoram eu sei que vocês adoram e que acham muito difícil né aquela parte final da cavalgada do sultans of swing do solo final né mas eu vou falar para vocês que esse solo essa partezinha é muito fácil e vocês vão aprender hoje como fazer tá antes de mais nada se não é inscrito se inscreve no canal deixe o like e compartilha e não esquece de ativar o sininho tá dá essa moral pra gente pra gente continuar crescendo aqui e continuar fazendo esses vídeos muito legais pra você está pausa esse vídeo agora vai buscar sua guitarra que eu acredito eu tenho plena convicção que você vai se estimular depois que você assistir este vídeo tá bom o fato é que esse solo está rolando aqui em cima ó que eu acabei de gravar para vocês aí é um solo muito fácil e vocês acham que esse solo é difícil principalmente a parte da cavalgada tá é sobre essa cavalgada que a gente vai focar neste vídeo hoje e de repente a gente pode fazer o solo inteiro nos próximos vídeos aí tá mas o fato é que tem parte muito mais difíceis muito mais técnicas neste solo do que propriamente esta cavalgada aqui é um fingerstyle né com os três dedos aqui o dedão indicador e o dedo médio tá por exemplo afinal os bens é muito mais difícil os vibratos na hora certa as ghost notes né que ele dá as notas fantasma por justamente tocar com o dedo ele tem muita ghost note lá então essa parte aqui é bem simples tá a gente vai fazer vou deixar a tablatura aqui embaixo dessa partezinha final do solo que eu sei que vocês acham impossível de fazer com os dedos tá se você toca com a paleta esse solo lógico lindo maravilhoso não tem problema nenhum tá o intuito desse vídeo hoje é justamente fazer do jeito que ele fez originalmente tá basicamente a gente vai tocar com o polegar né na corda 2 e com o indicador e o dedo médio na corda 1 tá ó então quando a a gente para tocar a nota final aqui não é no caso a nota mais aguda a gente vai tocar com o dedo médio e quando a gente dê o volume que ó e depois a gente toca o dedão a gente vai tocar com o indicador a nota de baixo aqui ó é Que vai retomar Eравita vai ficar basicamente isso aqui ó é basicamente é isso 4 aqui aqui no com 10 né ó 13 10 e 10 ó médio dedão indicador médio dedão indicador médio dedão esquece do pull off aqui ó depois que dá o médio agora vai colocar 11 aqui ó também conhecido como si bem aqui no mol tá quatro vezes agora tudo para frente o pedinho off dedão indicador ó o interessante nesse solo nessa parte do solo é que a sua mão direita você apoia aqui nas cordas de cima até para não soar indevidamente essas cordas tá então fica assim ó dedo 2 o off dedo dedão não em cima o dedão vai tocar só acorda se acorda de cima ó e aí indicador e novamente começamos tudo de novo ó basicamente o solo na velocidade original fica só aqui mais ou menos ó e aí basicamente é isso mas você treinando primeiro pegue a memória muscular os dedos da mão direita obviamente aqui é 15, 12 e 13 aqui é 13, 10, 10 13, 10, 10 13, 10, 10 13, 10, 11 13, 10, 11 13, 10, 11 13, 10, 11 15, 12, 13 15, 12, 13 E volta, logicamente, lá de baixo, tá? São quatro notas, né? 1, 2, 3, 4 E volta embaixo Então, dedinho, pull off Vai chegar aqui no 10 Obviamente esse 10 já tem que estar ali, né? Obviamente, antes Aí toca em cima o dedão e é de baixo Eu garanto pra vocês que vocês Quando pegarem essa memória muscular Vocês vão tocar até mais rápido do que ele O ritmo original é isso aqui, ó Certo? Mas eu garanto pra vocês que Quando vocês pegarem essa memória da mão direita Aqui do fingerstyle, vocês vão fazer até mais rápido, ó Certo, gente? Então, essa é a super dica deste vídeo de hoje Vai estudar um pouquinho Que você vai conseguir Essa parte do solo E não vai achar que é um bicho de sete cabeças, tá? Ó É perfeitamente acessível pra você, ó Desde que, previamente, você estude essa memória muscular Da mão direita, né? Aqui tá um pouquinho mais rápido que a original A original é mais tranquila Quando você pegar essa memória muscular Você vai ver que essa parte do solo Ela não é tão difícil Ela é bonita, performática Mas não é tão difícil de fazer, não, tá, gente? Espero que tenham curtido este vídeo Se gostaram e quiserem que eu faça uma aula Sobre esse solo inteiro Eu faço e gravo esta aula pra vocês, tá bom? Espero que tenham curtido Obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus